Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 15 de agosto. Para que nós fomos criados? Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18 O Evangelho é o deleite da comunhão com o próprio Deus. Isto é expresso aqui em 1 Pedro 3,18, na frase, para conduzir-vos a Deus. Todos os outros dons do Evangelho existem para tornar este possível. Somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados para que nossa condenação não nos afaste de Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos a capacidade para desfrutar ao máximo de Deus. Examine o seu coração. Por que você deseja o perdão? Por que você deseja ser justificado? Por que você deseja a vida eterna? A resposta decisiva é Porque eu desejo desfrutar de Deus. O amor evangélico que Deus dá é, em última instância, o dom de si mesmo. É para isso que fomos feitos. Isso é o que perdemos em nosso pecado. Isso é o que Cristo veio restaurar. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11 Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br Sim, não sei. Freita, doi. Não sei. Que fala, liberado por mim. E aí Nossaixes. Arrei. Respire . Não sei. O que é isso?